concreta ali no blog Ismael. Eu vou chamar então aqui pra sala o prefeito de Colombo, o Hélder Lazzarotto, que já tá aqui esperando. Bom dia, prefeito! Bom dia, Ismael, tudo bem? Bom dia, pessoal aí que acompanha. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo? Muito frio aí, prefeito? Tá, tá. Hoje tá um dia daqueles dias bem de Curitiba e região, né? Neblina, frio, garoa. Bom pra quem pode comer um pinhão, né? Exato. Prefeito, você é da área também, você é da área da saúde e da área contábil. O Brasil teve um crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre, é uma prévia, em relação a 2020. Isso não é um crescimento vegetativo? Porque nós tivemos um decréscimo muito grande. Você não acha isso? É verdade. Na prática, né, há esse crescimento, mas se você olhar, por exemplo, a questão inflacionária, falando de uma forma mais popular, o preço de praticamente todas as coisas aumentaram muito mais que isso, né? Então, na prática, a gente tá vivendo um período de o dinheiro vale menos do que valia o ano passado. uma depressão econômica, possivelmente, que é o aumento de preço e desemprego. Exatamente. Isso tá acontecendo em muitos setores. Se a gente olhar aí só os derivados de petróleo, por exemplo, né? Do ano passado até agora, um aumento médio de 40% de vários itens. até porque o preço do petróleo é em dólar e as pessoas estão recebendo em reais, né? Sem aumento. Então, o dólar sobe todo dia. É verdade. Isso tem trazido pra todos, né? Dificuldade. E pro setor público não é diferente, porque, por exemplo, nesse momento que nós vivemos de pandemia, onde insumos e medicamentos, que na sua grande e absoluta maioria eles têm, ou são importados, ou os seus princípios ativos são importados, tudo dolarizado, né? Na verdade, acaba trazendo uma dificuldade maior pra o serviço público também e pra todos, né? Tá certo. Pra quem tá chegando agora, tô conversando com o prefeito Helder Lazzarotto, que é de Colombo, região metropolitana de Curitiba. fica a 18 quilômetros da capital, bem pertinho. E é um município com 246 mil habitantes, uma cidade grande, o oitavo mais populoso do Paraná. Como é que é administrar uma cidade como Colombo, o prefeito, na pandemia? Você chegou na pandemia. Como é que foi isso? É, a gente tem um grande desafio pela frente, está tendo, né? Porque nós assumimos, primeiro, o momento de transição de uma gestão pra outra, que naturalmente já é um momento delicado e complicado. Em meio a, em meio ao momento mais crítico da pandemia, pelo menos aqui no sul, no Paraná, que foi, foi aí o final de fevereiro, o mês de março, e aí deu uma aliviadazinha, digamos assim, no mês de abril e numa parte de maio, e agora voltamos, nesse mês, né, de maio, nessas últimas duas semanas, uma situação mais crítica. Então, é um grande desafio e a gente tem que trabalhar com essa questão da pandemia, sem também esquecer as outras áreas de governo que precisam ser trabalhadas, né? O prefeito, eu vejo muita movimentação aqui de Curitiba, do Gareca, dos comerciantes, os comerciantes aqui estão irados, eles até lançaram uma campanha na internet com vídeos, Curitiba não pode parar, é algo como uma corruptela daquele movimento lá de Milão, que Milão não pode parar, que acabou contagiando todo mundo, né? Eu até levantei essa questão com os empresários, mas vem cá, não é o prefeito que é o responsável por isso, é o presidente que não disponibiliza a vacina, você não concorda com isso, que falta uma comunicação mais clara com esses setores, prefeito? É, eu concordo, mas eu acho que um alinhamento maior de todas as esferas de governo, no sentido, já pela informação, né? E já ajudaria bastante, porque eu também não sou partidário e nem acho que você fechar todas as coisas seja a solução para resolver o problema, mas o distanciamento é necessário, isso é uma coisa comprovada, mas só se consegue isso, não é, não é via decreto, que muitas vezes os municípios são obrigados a fazer, ou o governo do estado, mas sim pela conscientização das pessoas, mas quando há uma, uma contrainformação, no sentido de que às vezes o governo federal coloca como se não existisse pandemia, ou não se posiciona de uma forma a fortalecer, não o fechamento das coisas, não é isso, mas a importância das medidas preventivas como distanciamento, como uso de máscara e outras coisas, e a vacinação num ritmo muito mais forte, que eu creio que quando a gente tiver aí de 40% para cima da população vacinada, a gente vai ter um efeito já coletivo muito maior nessas, nessas questões de vir uma nova, um novo momento, porque daí a grande parte da população, uma boa parte daqueles grupos mais suscetíveis à doença no sentido de agravamento, estarão vacinados, a gente já percebe isso, porque nas faixas etárias onde a população já foi vacinada, quer dizer, dos 60 a mais, o indicador de mortalidade diminuiu drasticamente, só que hoje está pegando pessoas, principalmente da faixa entre 30 e 59 anos, é onde a hospitalização está pegando mais e os óbitos estão acontecendo de uma maneira maior, e a maneira mais efetiva de resolver isso, e a única até agora, é a vacina, claro que os cuidados aí de distanciamento, como eu disse, de uso de máscara, eles ajudam e são importantes, mas eu não creio que é o, que essa, esse entre aspas lockdown, que não é um lockdown do brasileiro, né, onde você fecha a parte do comércio e acaba de uma maneira geral atingindo sempre os menores, né, seja a solução para isso. prefeito, eu conversei com um colega seu lá de Guarapuava semana passada, ele falou o seguinte, que o mau exemplo do presidente Bolsonaro acaba ativando a sua militância, seus seguidores do município, você percebe esse fenômeno também em Colombo? Eu acho que tem isso no Brasil inteiro, né, porque, por exemplo, se uma autoridade, seja um governador, seja um presidente, seja um prefeito, ele aparece num momento público, né, numa reunião pública, numa inauguração, num momento sem máscara, ele é uma referência, né, é uma referência para muita gente e de uma forma ou de outra isso influencia as pessoas achar que isso, se o nosso presidente está assim, porque que também as outras pessoas vão achar que não podem, né, e isso acaba prejudicando, por isso que eu falo que a comunicação nesse sentido é importante, pelo exemplo, pela fala, no sentido da prevenção e também não negar a existência da doença. Como é que está a fila da vacina? Já que você falou da vacinação é importante, como é que está em Colombo isso? Está andando, não está andando? Como é que está? Qual é o quadro? Olha, a gente conseguiu, em relação a grande parte dos municípios, avançar no calendário no sentido dos grupos prioritários, né, por exemplo, as comorbidades, nós fizemos um mutirão no final de semana, duas semanas atrás, vacinamos praticamente todas as pessoas que tinham comorbidades bem antes do que a maioria dos municípios. Com isso, a gente pôde adiantar um pouquinho grupos do PNI, como, por exemplo, os trabalhadores da educação, a gente conseguiu já abaixar um pouco a idade, mas aí você chega num determinado momento que não tem vacina para você ir numa situação mais em massa, como está se propondo pelo governo do Estado, por exemplo, e baixando agora o calendário geral, né, para 59, 58, que você vai pegando todas as categorias e eu considero a forma mais democrática de fazer isso, mas, para isso, precisa vacina numa quantidade suficiente. Aqui em Colombo, por exemplo, nós temos uma rede de saúde que poderia vacinar cerca de 10 mil pessoas por dia, né, se tivéssemos vacina para isso, o que em pouco, em pouco tempo, a gente vacinaria a população adulta inteira, mas a gente está, estamos com um percentual aí de cerca de 25% das pessoas com a primeira dose, metade disso, mais ou menos, com a segunda dose, dentro do, a nível Brasil, estamos bem, acima da média, inclusive, mas o que poderia ser e o que eu acho deveria ser, já devemos estar, pelo menos, como está aí o Chile e outros países, acima dos 40%, nós teríamos uma outra realidade sanitária já no Brasil. Perfeito, em relação às ajudas emergenciais, o município de Colombo, ele tem uma característica de um município populoso, perto da capital, e tem, sofre muito com desemprego, como é que se lida isso? A área social da prefeitura está sendo muito exigida, como é que está isso? Está sendo muito exigida a Secretaria de Assistência Social, para você ter uma ideia, Ismael e o pessoal que está nos acompanhando, de janeiro para cá, ela quadriplicou os benefícios diretos da secretaria, como cestas básicas, auxílios emergenciais de várias formas, o número de pessoas que recebem o auxílio emergencial, por exemplo, aqui em Colombo, passa de 25 mil pessoas, quer dizer, mais de 10, cerca de 10% da população do município, então, é uma população, realmente, nós temos um município de pessoas trabalhadoras, batalhadoras, mas, assim, pessoas, assim, com situação econômica de maior risco, em grande número, grande parte disso, trabalham fora do município, em Coletiva, principalmente, e essas situações da pandemia, elas atrapalham muito. Você já está praticamente entrando nos 150 dias de gestão, na oportunidade dos 100 dias, eu até registrei aqui no meu blog, que a sua aprovação era de 77%, maior até que do Vardem, lá nos Estados Unidos, que nos 100 dias não tinha essa aprovação. como é que está a sua... A população está compreendendo esse momento? Ainda continua ainda essa lua de mel? Olha, pelo momento e pela situação em que o Brasil vive, o Paraná vive, nós não somos diferentes, a gente está muito feliz com isso. A população tem percebido a vontade da nossa equipe, a vontade do nosso pessoal de realmente trabalhar muito. temos trabalhado, isso não é jargão, temos trabalhado realmente de domingo a domingo, sem horário, procurando estar presente em todos os lugares, atender as situações, claro, dentro daquilo que a estrutura do município permite, mas feito um esforço muito grande e a população realmente tem reconhecido isso, não só a nível de pesquisa, mas aonde a gente vai a gente percebe que tem dificuldades na cidade, claro, tem e tem muitas, mas as pessoas também percebem a vontade de fazer a luta, o trabalho intensivo da nossa equipe e procurar dar o seu melhor. Há um reconhecimento disso. Também temos críticas, o que faz parte também do processo democrático e do processo de gestão pública. A questão do turismo tem um certo apelo em Colombo, o turismo rural, os restaurantes, isso tudo está desmontado, como é que está essa questão aí no município de Colombo, prefeito? Na verdade, estava tudo parado pela questão da pandemia, quando aí no mês de abril, principalmente, a coisa deu uma, abril e maio, né, o começo desse mês, deu, a gente voltou com algumas questões, por exemplo, a questão da visitação lá do Parque das Grutas do Barcaitava, que é uma atração famosa aqui da cidade, e as pessoas, é claro, de uma forma controlada, pequenos grupos, com todos os cuidados, a procura muito grande, mas, infelizmente, essa questão da pandemia impede esse tipo de atividade, o turismo talvez seja a área, né, ou uma das áreas, ou a área mais, eventos de turismo são, sem dúvida, áreas que foram profundamente afetadas pela pandemia, estão sendo, e estão tendo uma cota de sacrifício, eu acho que, das maiores no nosso, no nosso Brasil, Brasil, né. Prefeito, qual o seu time, seu time de coração, é o Coxa, o Atlético, o Palmeiras? Eu sou, eu sou Coxa Branca, Ismael. E a Copa América, você é a favor ou contra a resolução da Copa América no Brasil? Olha, eu, a princípio, seria contra, né, claro que seria, para nós, um orgulho ter a Copa América em condições normais, né, mas com essa restrição toda, com estádios fechados, o Brasil vivendo, se você olhar aí na média do Brasil, nós estamos sempre acima de 90% de ocupação de leitos e de UTI, acho que o momento é muito delicado para isso, embora eu seja um fã de futebol, eu acho que, alguém já falou, né, que o futebol é o mais importante dos supérfluos, né, então eu acho que tem outras coisas, apesar do brasileiro e de todos nós gostarmos muito, mas acho que o momento é crítico para isso, eu não me aprofundei no entendimento do que isso vai gerar para o município no sentido também de gastos, né, para isso, porque em tempos normais isso atrairia, né, turistas, público diferenciado, geraria até renda para o país, mas daí todo mundo ia querer, daí não ia nem mudar lá da... Argentina e depois da Argentina para o Brasil, acho delicado nesse momento. Prefeito, eu queria agradecer a sua participação, eu já queria disponibilizar o tempo para você já se despedir e dar seu recado aí final para quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer, Ismael, a você, a todo o pessoal que te acompanha no blog, no YouTube, enfim, nas redes sociais, pela oportunidade, você sempre foi muito carinhoso conosco, com as coisas da nossa cidade, sempre divulgando, isso é muito importante, dizer para o pessoal que nos acompanha que sabemos do momento difícil que passamos nesse Brasil, especialmente nessa questão da saúde, mas estamos lutando para que a nossa população, como toda a população do Paraná nesse momento, passe por um momento muito crítico, que a gente possa dar um atendimento digno com toda a dificuldade que se tem, para que as pessoas possam ter um atendimento nesse momento tão difícil, com muitas pessoas próximas, conhecidas, parentes, com esse temor que há pela questão da Covid, mas dizer que estamos juntos aí com a nossa população, trabalhando de domingo a domingo, trabalhando todo dia, trabalhando o tempo todo, dando o nosso melhor, e eu creio que isso é o melhor que nós podemos fazer, e toda a nossa equipe também está com esse propósito. Tá certo, prefeito, eu agradeço muito a sua participação, espero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos, sobre Colombo, sobre desenvolvimento, sobre emprego, sobre riqueza. Tá certo, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, vai ser um prazer e vamos voltar no momento que as coisas estiverem mais leves, a gente falando de coisas, se Deus quiser, de uma retomada econômica do nosso Estado, do nosso país, do nosso Brasil, de momentos mais alegres para a nossa terra aqui, para todo o nosso país. Um grande abraço, muito obrigado a isso. Um abraço, eu que agradeço. Eu falei com o prefeito de Colombo, o Hélder Lazzarotto, sobre a pandemia, como o município enfrenta a questão da pandemia, sobre desenvolvimento, sobre crescimento, sobre emprego, sobre ajuda emergencial, e ele também levantou algumas críticas em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que tem dado um mau exemplo, segundo ele, também ativa ali a militância bolsonarista, negacionista, e ele também reivindica a vacina como o principal insumo para a retomada do crescimento da cidade e também da região do Paraná. Eu quero agradecer mais uma vez o prefeito, já que já não está mais aqui na sala, e quero também agradecer você que acompanhou essa transmissão. Você pode acompanhar isso no site e também pode nas redes sociais, compartilhar, comentar, para a gente ranquear melhor ainda essa nossa discussão.